E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo explicando sobre a fraqueza dos Scare à luz. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí você pode dizer, ô Daniel, mas isso aí é uma coisa muito óbvia, será mesmo? Galera, se é pra você que tem uma treta envolvendo isso aí, aí vocês não vão acreditar, mas o negócio aí tá rendendo esse vídeo aqui. Então já deixa o like aí pela informação, porque pode ser que você seja um desses que é vítima de uma desinformação da wiki original de B10. Sim, o B10 Planet, ele infelizmente fez um descaso muito grande a respeito do fantasmático, dos Scare, coisa que é a wiki BR, ó, tá? De nota 10. Eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. Então assim, a gente vai começar aqui falando a respeito do Omnitrix, né? O Duncan Roleal, que é o co-criador de B10, ele afirmou que quando o B10 se transforma no alienígena, o Omnitrix permite com que ele retenha na transformação uma pequena porção de DNA do usuário pra que se mantenha a consciência, a memória e a personalidade do usuário. E tem até um pop-up que corrobora com isso, que fala, né? Os alienígenas, eles são híbridos e tudo mais, então tudo isso é fato pra gente, né? Os aliens têm essa pequena porção de DNA. Aí beleza, agora falando aqui dos Scare, qual era o plano dos Scare no clássico? Os Scare, ele queria possuir o bem pra assim ele ficar inteiro de novo. O próprio Ben, ele fala isso. Luz do sol, ele não podia se expor ao sol, tinha que ficar na sombra. O quê? Como um vampiro? Nunca teve esse problema quando era o fantasmático. É exatamente por isso que ele precisa de mim se nos unirmos, ele fica inteiro de novo. E realmente era isso, né? Como se os produtores tivessem usado o personagem pra mostrar a ideia deles, né? A idealização a respeito dos Scare. E pra corroborar com isso, temos esse pop-up que fala que o fantasmático, ele tem o DNA do Ben. Com isso, o Scare, quando ele sai do Omnitrix, ele perderia esse DNA. E é por isso que quando ele tá em contato com a luz, estando fora do Omnitrix, quando a gente vê na série clássica, aí ele tem aquela fraqueza à luz. Aí ele precisa se unir ao Ben, ao Omnitrix, pra assim voltar a ser inteiro de novo, como o Ben falou. Só que aí tem um pequeno probleminha, porque o Duncan Roleal, além de ter falado a respeito dos alienígenas, eles manterem uma pequena porção do DNA do Ben, ele também fala que tem as exceções, que são os alienígenas fublau, ou seja, os alienígenas que são 100% o DNA da espécie, não tem o DNA do Ben. Que no caso é o DNA ectonurita e o DNA condutoide. Ectonurita é o quê? O fantasmático. Aí como é que o pop-up fala que o fantasmático tem o DNA do Ben, e o Duncan Roleal fala que ele não tem o DNA do Ben. Aí como é que fica a situação? Porque fica um negócio complicado, porque aqui é dois contra um. É a fala do Ben, obviamente a gente considera o que a série fala como verdade. Aí o pop-up ainda reforça ainda mais, e o Duncan Roleal tá sozinho, então é dois contra um. Como é que o Duncan vai ganhar essa briga aqui com a existência de Ben 10 Força Alienígena? O que é que Força Alienígena fez? Uma pessoa de Cidade Fantasma, o Zizkele retorna. Aí tem toda aquela trama dele se aliar ao Vilgax, aí depois trai ele e tudo mais. Aí o Ben tem um brilhante plano, que de brilhante não tinha nada. Vai por água abaixo e aparece na frente do Zizkele quando ele vai possuir o Vilgax. Aí o Zizkele acaba entrando no corpo do Ben. Diferente do Omnitrix no clássico, que quando o Zizkele tentou possuir o Ben, o Omnitrix se recarregou instantaneamente para o Ben virar um Alien, assim, ele não ser possuído pelo Zizkele. O Omnitrix recalibrado não fez isso. Ele permitiu que o Zizkele possuísse o corpo do Ben. E aí o Fantasmático voltou para o Omnitrix e o Ben instantaneamente se transformou no Fantasmático. Só que aí ele não conseguiu tomar o controle porque o Zizkele tomou posse do corpo do Fantasmático. Ironicamente, realizou, concluiu o plano dele no clássico, que era possuir o Ben e o Omnitrix. Isso não mudou nada em relação à fraqueza dele, porque o desfecho do episódio é literalmente o Vilgax com a espada dele fazer luz e se machucar o Zizkele. E o Zizkele estava com o Ben possuído ali. Ele estava, segundo os termos do clássico, completo. Só que a parte do Força Alienígena, aquele pop-up e as falas do Ben não são mais verdade, porque o Força Alienígena fez um retcon disso. Porque se assim fosse, quando o Zizkele possuísse o Ben, ele não teria mais essa fraqueza. Ele se tornaria completo, de fato. Mas não é isso que acontece. Aí por que eu falo que a Wiki original faz um descaso disso? Ela estava passando uma desinformação muito grande em relação ao Ben. Por causa que ela considera o pop-up e a fala do Ben como verdade. Em relação ao que o Duncan fala do Fublau, a respeito do Fantasmático não ter o DNA do Ben, ele fala que é por causa que ele não sabia da informação do pop-up. Em relação aos Zizkele ser fraco à luz, em Força Alienígena, mesmo estando com o Ben possuído. Foi erro de animação. Cara, não. A justificativa não faz sentido. Porque, independente do Duncan, ele saber ou não desse pop-up, Força Alienígena fez esse retcon, entendeu? Não tem negócio de erro de animação, não. Por causa que foi o desfecho do episódio, entendeu? O desfecho ali para o Ben, ele voltar ao normal, foi os Skars se enfraquecer com a luz, e aí o Omnitrix voltava e o Ben conseguia se transformar de volta na sua forma humana, entendeu? A partir de Força Alienígena, aquilo que o Ben falou... Vou recapitular aqui as falas dele. Luz do sol. Ele não podia se expor ao sol. Tinha que ficar na sombra. O quê? Como um vampiro? Nunca teve esse problema quando era o Fantasmático. É exatamente por isso que ele precisa de mim se nos unirmos. Ele fica inteiro de novo. Pronto. Isso aqui, agora, considerando Força Alienígena, é como se o Ben tivesse deduzindo, entendeu? Tipo, não é porque ele deduziu que realmente seria verdade. Antes, né? Tipo, vamos esquecer... Agora vamos esquecer que Força Alienígena existe. Só existe o Ben 10 clássico. Antes, realmente era verdade. O Ben tinha acertado. Agora, com o Ben 10, o Salinista... Não. O Ben errou, entendeu? Ele fez uma dedução erronea. Ele só interpretou que era daquele jeito, né? Que o Fantasmático precisava dele pra ele ficar inteiro. Mas não. A parte de Força Alienígena, a gente vê que não. Que ele mantém a fraqueza dele. Aí você pergunta... Tá, Daniel. Então, o que é que fez o Zizker ficar fraco à luz ali naquele momento? Foi porque ele tirou a capa. A UIC-BR, ela faz um trabalho muito mais a respeito de falar sobre isso. O Zizker... A capa protetora do Zectonuriz é o que protege eles da luz do sol. Em última instância, a gente poderia pensar que é o Omnitrix que protege contra essa fraqueza. Mas, ah, o Omnitrix, ele protege o usuário da fraqueza contra a luz do sol pro usuário não morrer. Não, cara. Não tem nada a ver isso aí, não. Porque a gente vê em Força Alienígena o Zizker estando com o Ben e o Omnitrix ali dentro dele, né? E, mesmo assim, ele não protegeu o Zizker contra a luz. E até quando, no finalzinho ali, quando o Vilgax usa a espada pra ferir o Zizker com luz, aí o Omnitrix salta pra fora, ele não protege o Zizker da luz. Ele continua ali enfraquecendo e aí é a brecha pro Ben voltar ao normal. Então, o Omnitrix, ele não protege dele. Tipo, se fosse o caso, né, do Ben se transformar no fantasmático, ficasse fora da capa e estivesse na luz do sol, simplesmente o Omnitrix transformava ele de volta ao normal. Tipo, quando fosse pra ele morrer, entendeu? Ele só... Não ia permitir que o Ben morresse por conta da fraqueza do Zizker. Eu sei que o Omnitrix, ele protege o usuário de uma possessão ignorante, mas é por questão de segurança, de preservação do usuário e tudo mais. Agora, em questão dessa fraqueza, porque realmente, assim, a gente não sabe se a capa protetora é algo biológico ou não dos ectonurites. Na continuidade original, não. Mas no Reboot, a gente sabe que sim, que a capa é biológica. Mas na continuidade original, a gente não sabe. Mas e se for? Aí o Omnitrix vai deixar ter a capa protetora e tudo mais? O Omnitrix, justamente, ele segue o mais próximo possível da espécie natural, né? Pense que na pele o que é ser o outro ser e com todas as nuances, tudo que é necessário pra ele realmente sentir que essa é aquela espécie alienígena. Então, se for biológico, realmente o ectonurite precisa daquela capa. Aí você pergunta, Oxe, Daniel, então por que o Zizker arrancou ali pra ficar fraco? Pense, ah, o Zizker foi burro porque ele arrancou a capa. Mas, galera, a gente pode teorizar, a gente pode pensar aqui que é porque o Zizker, ele não sabia. Ele não sabia dessa fraqueza. Tipo, ele arrancou ali pra mostrar poderio, pra assustar o bem, pra mostrar a verdadeira forma dele, né? Só que aí ele descobriu que tinha essa fraqueza. Então, a gente pode pensar que o Zizker queria ficar completo com a capa, entendeu? Então, se você for parar pra pensar, a partir do Redcon de Força Alienígena, a gente não sabe o que é a forma completa do Zizker. Antes, né, antes do Redcon, a gente sabia que, ah, é porque o Zizker realmente precisava do bem pra ele ficar inteiro. Mas agora com o Redcon, não. Agora com o Redcon, a gente não sabe o que é que o Zizker precisa fazer ali com o Omnitrix, né, que precisa do Omnitrix pra poder ficar inteiro de novo. Será que ele precisa do Omnitrix pra ser o ápice da espécie, com o fantasmático? Ou será que é uma outra forma, né? Então, ele tem aquela forma do espaço, e a gente viu em Força Alienígena que ele consegue usar os poderes da forma do espaço, sem se transformar na forma do espaço. Tipo, ele é um prodígio no treinamento. Tipo, ele já é muito poderoso. Aí quando ele treina, ele fica muito mais poderoso ainda. É igual o Freeza, né? Inclusive, ó, passada lá no canal que eu passei de Dragon Ball, viu que tem um vídeo muito top sobre todas as formas do Freeza. Mas possibilidades, mas realmente pode ser, né? Se a capa protege, a luz só faz sentido, né, galera? Pra gente pensar isso, né? Que pra ele ficar inteiro de novo, ele precisa da capa. Vocês podem comentar, Ah, Daniel, mas como é que o Zizker não ia saber que ele tem essa fraqueza? Galera, vamos pensar, será que o Zizker, ele passou a vida toda dele com essa capa? Tipo, pode ter acontecido. São casos e casos. O universo é grande. Tipo, vai que o Zizker passou a vida toda dele com a capa, e aí ele experimentou pela primeira vez, naquele momento, tirar a capa dele. Nenhum momento ele ia imaginar essa fraqueza, a luz do sol. Ele nunca teve um contato com essas coisas, entendeu? Por causa que ele via, né, que tem as memórias que quando o Ben usava o fantasmático, estava bem no sol. E aí ele, sem saber, na inocência, tirou a capa, né, pra mostrar poderio, e acabou ali descobrindo a fraqueza, e aí o objetivo dele é possuir o Ben e o Omnitrix pra voltar até a capa. Pode ser isso, né? Ou não, né? São possibilidades. Possibilidades, pode ser muitas outras coisas. Comenta aí, né, o que é que você acha que é a forma completa do Zizker, que até hoje ele não conseguiu, e a gente só sabe que precisa do Omnitrix, do Ben, pra ele poder voltar a forma completa dele. Tudo isso, a gente preserva aqui a afirmação do Duncan Roleal a respeito do Sublau. Realmente, com o Redcon de Força Alienígena, tudo isso corrobora pra que faça sentido que o fantasmático seja 100% Hector Nurete e não tenha o DNA do Ben presente, porque faz total sentido com a lore, com a história dos Zizker e tudo mais. Tipo, o fantasmático, ele ter essa consciência dos Zizker, assim, fazendo ele se despertar com o tempo, e aos pouquinhos ele vai assumindo o controle até, assumir por completo o fantasmático, entendeu? Esse sendo, assim, o problema dos Fulblown, assim como tem com o Feedback, né? O Feedback tem a questão do vício, né? O Ben viciou e se transformou no Feedback, aí poderia com o DNA do Condutório sobrescrever, tudo bem, assim, ele assumindo o corpo do Feedback. Tudo isso faz total sentido e tá aí explicado. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!